Vídeos de Saldi já são uma tradição aqui do canal porque vocês sempre nos acompanham nesse dia de compras. Dessa vez as super promoções de verão começaram no dia 6 de julho e como sempre nós vamos logo no início fazer as nossas compras para achar, encontrar os melhores achados, os melhores preços, as melhores promoções. Nós estamos indo para o Outlet de Brecha que é sempre o mesmo, Francia Corta Outlet Village que na nossa opinião é o melhor mas tem diversos aí espalhados pela Itália, não só no norte como no sul também, na Toscana tem vários Outlets dessa mesma rede. Hoje o dia vai ser um pouquinho diferente porque nós vamos em companhia com uma família de amigos que eram clientes e se tornaram amigos e esses vídeos vocês gostam tanto das nossas compras, de ver os preços realmente das lojas e ficarem encantados com as porcentagens de desconto que tem até uma amiga minha do Brasil que não acompanha o canal porque o tema não é do interesse dela mas os vídeos de Saldi ela assiste porque ela ama. Beijo para você Carla, beijo para todo mundo que gosta de acompanhar o vídeo de Saldi e vamos com a gente para as compras, como sempre com as nossas listinhas. Tchau! E aí Oi Rodrigo! Hoje está um dia chuvoso, chugou a noite toda, temporal de verão. Temporal gostoso de verão, né? Pelo menos não está quente, né? Não está quente, está fresquinho e a gente se molha um pouco, mas não tem problema, né? A gente sempre para perto de onde a gente tem que ir. Exatamente, coisa mais importante, look confortável, né? Para andar bastante, pochetinha com carregador. Sim, carregador, cadeira, tudo fácil de tirar, fácil de colocar. Exato, coisa mais importante, uma das coisas mais importantes do salad é vir confortável, para tirar sapato, para botar roupa, para vestir e provar, porque também comprar sem provar não dá, né? Na Nike a melhor coisa são esses totems com a promoção de 50% de desconto. Sempre que tem a etiquetinha, você tem que considerar o menor preço de outlet mais o desconto de 50%. Por exemplo, esse top aqui, ele é 44,99, 45 menos 50%. Não está barato, mas eu só mostrei para dar o exemplo para vocês. Essa blusa de moletom está super bacana, de 48 por 24. Gostei, eu tenho a calça de moletom, acho que eu vou pegar para fazer conjunto. Gente, essas calças lindíssimas de moletom, de 52 por 25,99. Muito bonita, tem da beige, tem branca e tem preta também. O bacana é que todos os tamanhos aqui na Nike estão em promoção. Gente, eu acabei de encontrar com a Vilma aqui na Nike. Foi um prazer conhecer essa querida. Me conheceu, me deu um sustinho, né? Mas... Obrigada pelas dicas de sempre, viu? Acompanha há muito tempo. Vai aparecer no vídeo do canal. Peguei para provar dois tênis. Esse aqui está 55 menos 30% de desconto. Olha que bonito. E esse aqui está 75 menos 30%. Lindão também, né? Maravilhoso. Hermax, te piace? Sim. Gente, eu amei esse tênis aqui. Esse aqui eu não gostei tanto, a ponta é estranha, né? Mas, ó, mostra aí. Quanto de desconto? 30%. Calça bem, né? Lindíssimo. Só que está um pouquinho apertado, tem que ser um número ou mais. É, pega um número ou mais. Caraca, que bonito. Esse aí está por quanto? 35. Nossa, sério? Gente, por que essas coisas femininas não tem, hein? Me explica. O meu eu provei, mas fica um pouquinho apertado. Eu acho que vale a pena, porque eles cedem um pouquinho onde é difícil. É, mas meu número é 40 e o calçado é 39. É, isso aqui está a conta, conta. É, o meu está a conta também. Mas eu levo, porque com o tempo ele... Ele cede? É porque eu não sou acostumada com o Nike, eu não sei. Nossa, lindo esse. É, mas branco, né? Aquela coisa. Vai sujar horrores. Eu vou levar esse moletom, que é da cor exata de uma calça que eu tenho, Nike, para fazer conjunto. Eu sempre quero comprar o conjunto, mas no mesmo salad nunca tem tanto a calça, tanto a blusa. De outra vez eu comprei a calça e dessa vez eu achei a blusa de moletom. Só que essa aqui está muito grande. É G, eu vou trocar pela M. Aliás, eu acho que essa preta que eu peguei, é, essa preta é M. Então vou provar a M. Se ficar bom, eu levo as duas no M. Mas está muito bonito esse moletom. Gente, moletom é para ir no supermercado, fazer compras, para ficar em casa. Ah, e até o M é um pouco grandinho, mas é o modelo. A manga dele é assim, largona mesmo. Só que eu estou achando grande essa manga. Gente, um M, como assim? Mas é isso, vai ter que ser M das duas. O S eu não sei, será que eu provo o P? Gente, eu vesti o P e realmente esse formato é muito grande. Tem que sempre provar as roupas, porque olha esse P. Nunca na vida que eu visto um P. É sempre entre M e L. Então, check no moletom. Infelizmente, esse aqui, que é da cor da calça que eu tinha pego da outra vez, é G. É muito grande, muito mesmo. É um formato meio over e ficou demais. Agora, Rodrigo pegou um tênis, que não é nenhum dos dois que ele tinha mostrado antes. É um ainda mais barato. 20 quanto? 22 e algum, 23. 23 euros, uma coisa que você está no pé. Ele já vai embora com esse tênis, eu aposto. Sim, como nas últimas vezes que eu saí já com o tênis no pé, eu vou sair com esse aqui também no pé. Porque... Cara, preço muito bom. Olha esse aqui, tadinho. Comprei a dois Sardes anteriores e já está detonado. Um ano, né? Não, tem dois anos. É, então são quatro Sardes. É, exato. Tem dois por ano. E o legal é que foi a mesma faixa de preço, 23, 24 euros. 24, 24. Aí no Outlet, 65 e no Sardes, 23. É muito desconto, né? Se juntar todos os descontos, é mais de 70%. Tá barato demais. Tá barato demais. A fila pra pagar já tá grandinha e tá cedo, hein, gente? 10 e 40 da manhã. Vou mostrar a lista que eu sei que vocês gostam de ver a nossa lista pra realmente saber se a gente conseguiu comprar o que estava previsto, né? A minha lista, dois sutiãs nudes confortáveis em caps lock, porque eu quero dizer pra mim mesma que eu só vou comprar se é daquele bom, meias brancas. Essa não, Gi, aquela boa. Isso porque quando eu vou passar no caixa, eu sempre confiro a lista. E se eu peguei algo que não estava previsto? Aí eu leio e o que eu escrevi pra mim mesma faz efeito, entendeu? Camisa branca daquela top. Tem uma na Tomy e uma da Calvin Klein que eu gostei bastante. Blazer preto estruturado. Jeans claro leves. Short branco leves. Só se for menos de 30 euros. Tênis branco. Nike ou Adidas. Aqui na Nike eu não achei nada. E L'Oreal, shampoo, condicionador, máscara pra cabelo, BB Cream, aquele lindo e a cor do BB Cream. E aqui é já a minha listinha pro saldo de inverno. Mas não quer dizer que a gente vai comprar isso tudo. Isso aqui é só uma referência pra eu saber o que eu preciso. Comprinhas feitas na Nike. Foi só o moletom e o tênis do Rodrigo mesmo. E agora a gente vai bem aqui na frente, onde tem a Levis. Vamos ver se eu acho aquele jeans claro, baratinho. Esquisita, né? Essa calça. Tá meio grande. Eu acho que é o... É o corte dela. Mas talvez o P. É, tem que pegar o P pra mim. Pra provar. Enquanto eu provo a camisa, você vai lá provar o P. Pegar o P. Mas é bonito. Né? Tava bem larguinha. Tipo, botar um... Como chama? Aquele tipo da Havaianas. Esqueci o nome. Espadrilli. Espargata. Ai, esqueci. Alpargata. Alpargata Havaiana, mesma coisa. É. Não, Havaiana é a marca. Alpargata é o modelo. É, na Levis os preços estavam aquele... Preço de todo saldo. Camiseta por 10 euros. Jeans por 50. E todo saldo, tanto de inverno como de verão, os preços são esses. Então, acaba não valendo tanto, já que a gente vem em outros períodos também. Agora não é uma estação onde a gente compra... Nossa! Trovão! Não é uma estação onde a gente usa muito jeans, então não vale a pena comprar agora. O short por menos de 30 não achei, dava 50 o short. Rodrigo levou a calça, acabou que o P ficou perfeito, então ele pegou 10 euros. Estamos na Tomy, essa camisa é linda, só que... Olha o tamanho, gente! Um vestido! É, eu emagreci um pouquinho e os Gs estão ficando enormes. Acho que eu vou ter que migrar definitivamente pro M, porque essa aqui também é linda essa blusinha. Olha só, de 70 por 35, metade do preço daquelas que você usa por cima de camisa, ou na primavera também, assim, botando no ombro, mas muito grande. Essa camisa aqui, eu não lembro o preço, vou conferir pra falar pra vocês, mas é listrada, azul e branquinho. Lindo! Não tem tamanho menor, então vai ficar. O preço dessa camisa azul era 84 e tá por 58, 30% de desconto. Muita gente fica perdido, né, com os tamanhos aqui na Itália. E o 44, o europeu, seria o 40, 42 no Brasil, mais um 40. E aqui é considerado o G, então quem usa M vai ser 38, 40 normalmente. Pra vocês encontrarem roupa mais fácil, fica a dica. Timberland tá com os descontos até 50% nas blusas polos, que de 71 estão por 39. E tem todas as cores e tamanhos, desde o P até o G. Muita, muita opção de cor. E tem todas as cores com gola diferente, com desenho, com listra, realmente bastante opção. Essa bota é muito bonita, né? Eu acho linda, mas não é muito no meu estilo, eu acho muito bonito nos outros. De 220 tá por 140. Tem aquela baixinha também, 99,90. Bonitinha, nossa luz aqui tá péssima. Mas o importante é ver os preços, né? Eu amei essa sandalinha aqui. Ai, que gracinha. 80, de 143. Essa aqui também tá bem bonita. Mais delicada, com a sola fininha, tá por 70. Que gracinha, gente. Muito fofa. E tem várias cores. Essa aqui, assim, tipo... Infradito. Esqueci como se diz em português, que é no meio do dedo. Eu já não gosto, me machuca sempre. Essa clarinha, bonitinha. Por 80 também. Ah, tem da preta, olha. Bonita, pra quem gosta desse modelo, né? De sandalinha, 70. Esse aqui é o sapatinho da discórdia. Gente, eu acho muito bonitinho. Homem, pra homem, pra mulher eu não gosto não. Mas o que vocês acham? Me contem nos comentários se vocês acham bonitinho ou feio. Aqui os italianos usam muito no verão bermudinha com esse tipo de sapato. E tá 84. Não sei se é porque eu não tô precisando de muita coisa, mas eu tô achando os preços muito ok, assim. Nada super oferta. Porque pra mim, 30% é um desconto normal, não é desconto de salde. Salde é bom quando a gente encontra de 50% de desconto pra cima. Tipo, 75% de desconto. Às vezes, 80% de desconto. Aí sim, realmente, vale a pena comprar essas peças de maior qualidade. Mas se não, sai por um preço que acaba sendo preço de promoção normal, que rola durante o ano, ou de cupons quando você faz aniversário e as lojas te mandam cupons. Então, não sei. Não sei se é meu olhar, que já tá acostumado com os preços. Aí vocês vão me contar aí embaixo nos comentários. Mas pode ser isso também, né? Que eu já tô muito acostumada e acabo não achando tão barato assim. Agora a gente vai fazer uma pausa pra almoço. Ai, meu pai do céu! Ai, socorro! Eu ativei o sensor ali do secador de mão. Mas eu queria mostrar esse banheiro, gente. Olha que chique! Com camarim! Aquela pausa pro almoço, eu peguei um macarrão com um pesto de radicchio, que eu não sei a tradução. Uma saladinha, pãozinho, água. Rodrigo pegou o mesmo prato que eu, só que a torta de maçã que tá lindíssima pra gente dividir. Nossos amigos Israel e Mayara, dá um oi pro vídeo. O que você pegou de bom? Vou te filmar também, essas crianças maravilhosas! Vai se ver na televisão depois. O que você pegou? Risoto com a saladinha também. Mayara tá fit, né? Polo, franguinho com verduras. Agora tchau que a gente vai comer. Pra quem tem curiosidade, o menu primeiro prato, que vem com a salada ou com doce, mais o pão, mais a água, mais o café, por R$11,90. Então, nossos dois pratos, deu R$23,80. Preço bem bom! Vocês lembram como tava lotado de gente o saldo da última vez? Tinha loja que a gente entrava e saía na hora, porque tinha muita, muita gente. Tava insuportável. E hoje, não sei se pelo tempo, porque realmente são os primeiros dias, tá vazio aqui, tá uma delícia. Tem até lugar pra sentar, pra dar uma descansada. A gente almoçou, aí bate aquele soninho depois do almoço, né? Ai, muito bom! Mas tá fresquinho hoje, tá gostoso. Olha só, vazio, gente. Maravilha, maravilha! E eu acho esse outlet muito gracinho. É como se fosse um vilarejo mesmo de cidade, só que em algumas partes ele é coberto, em outras não, você se molha mesmo. E tem várias árvores com banquinho pra sentar, pra esperar as pessoas que vão na loja. Aqui tem a Bialete, que é aquela marca dos cafés e das cafeteiras. Ao lado tem a Norface. Então, essa é uma área que a gente gosta bastante. A arena ali, tem a Kiko ali atrás. Não sei se dá pra ver. Tem a livraria Junty e atrás dela a Kiko. Mas eu nem vou entrar, porque se eu entrar, eu fico tentada a comprar coisas que eu não preciso. Rodrigo tá aqui apaixonado nas camisas polo da Liu Zhou. Essas polos aqui, gente, estão custando 20 euros. Olha só. Olha lá! 20,93. Acaba sendo 21, né? Mas tá bem bonita. Olha essa aqui, verdinha. 20 euros. A branca também tá show, Rodrigo. E tem de todas as cores. Pra quem gosta de colorido, laranja, amarelo, branco, verde, verde musgo. Azul. Deve ter azul também. Tem azul, preto, branco. Gostou, Israel? Essas bermudas masculinas também tão bem bonitas. 49 euros. Tem a verde militar, tem kaki, azul escuro, azul claro, cinza, verdinha. Essa verdinha também tá bonitona. Curti. Já tá todo descabelado de tanto provar roupa, né? Tira e branca. O que vocês acham dessa polo? Tá bonita, né? Tá bonita. Ele já pegou a branca também que ele provou. 20 euros. Vamos levar verde. Verde e branca. Mas verde você tem igual da Tommy. Tô tentando convencer Rodrigo de levar a branca e a preta. Porque se ele tem a verde e a bege e marrom de outra marca, não faz muito sentido, né? E pra quem não conhece, a Liu Joe é uma marca italiana mesmo. Apesar do nome parecer americanizado, mas tá difícil aqui de andar cheio de gente. Mas apesar de parecer americanizado, é uma marca italiana. Inclusive nem é muito antiga. Eu acho que é dos anos 90, por aí. Os moletons na Adidas estão por 30 euros, mas não tem nenhuma estampa assim maravilhosa. Esse aqui preto, tudo com 30% de desconto. Mas é aquela coisa, 30% não é muito, né? Pra salde. Tô achando fraquinho realmente esse ano. Essa aqui tá por 49. 49 o moletom, mas bem grossão. Parece um casaco assim, de tão grosso. Esse aqui, ah, esse tá com preço bom. Esse tá por 27. De 55 por 27. Bonito, é que eu não gosto de rosa, né? Mas tô mostrando pra vocês. Porque vai que esse amarelinho também tá fofo. A gente tava aqui morrendo de rir porque a Mayara provou um monte de roupa. E ia falar, por que que eu combino isso? Aí eu, tênis branco. Ai, e essa roupa? Tênis branco. E essa? Tênis branco. Na Itália é tudo com tênis branco. Muito fácil. Qualquer roupa que você escolher, tênis branco. Não sei vocês, mas eu acho a roupa masculina sempre mais interessante. Essa jaquetinha tá 40. Muito bacana. O moletom azul, que bonito. Deve ser pelas cores, né? Eu gosto de cores mais sóbrias, mais neutras. 37. O moletom masculino. Então, eu sempre prefiro os masculinos. Acho mais bonito, mais estiloso. Olha a bermuda. A bermuda tá quanto? 37, a bermuda. Agora, uma coisa que está com pressão são os tênis. Porque, nossa, Adidas Superstar por 42 euros é um preço ótimo. Na loja, ele custa em torno de 90 euros. Aqui no Outlet, geralmente, é 50. Tá por 42. Mas, dificilmente, você acha um Adidas Superstar por esse preço. 42 euros. Esse aqui, azul, tá 59. Diferentão, né? Diferentão. Estilo. Gente, esse aqui, 28. De 65 por 28. Tá muito bonito. Pena que só tem o 38. Pra mim, é muito pequeno. O Stan Smith tá por 54. Bonito também. E tem aqueles modelos também outros tamanhos. Mas, eu gostei muito desse. Parece meio vintage, né? Anos 90. Bem lindo. Assim, de oncinha, eu nunca tinha visto. Também tá bacana. Porque é só um detalhezinho, né? E esse tá 54. Tem todas as numerações. Curtir. Ah, já estamos todos cansados. Porque a gente andou horrores. Fizemos uma pausa pro sorvetinho. E continuamos a andar. Já são 5 e 15 da tarde. E como se não bastasse a Outlet, agora a gente vai dar uma volta no shopping. Como é o nome do shopping, Rodrigo? É o Nos. O Nos. O Nos Shopping, que também fica em Brecha, é uns 5 ou 10 minutinhos de carro ali do Outlet. São 6 quilômetros. 6 quilômetros. É bem pertinho. E aí tem todas as lojas. Tem Ikea, tem Zara, tem Primark, tem H&M, tem Maison do Monde. E vamos ver o que tem na Zara, né? Ontem começaram o Saldi no site, só que a gente fez uma compra pequena, porque no site não tinha nada muito interessante. Eu também não tava com muito pique pra ficar caçando mesmo, né? Porque você tem que entrar no produto, ver se tem o tamanho. Aí às vezes você bota no carrinho, às vezes não, quase sempre, né? Você bota no carrinho e esgota. O tempo de você finalizar a compra já acabou o produto. Então por isso que quando começa, no dia do Saldi, no primeiro dia, no aplicativo da Zara, você tem que dividir em duas, três compras, porque... É, da outra vez a gente fez isso. A gente fez uma compra, selecionou uns produtos, fechou o carrinho e comprou. Aí continuou olhando, fechou o carrinho e comprou, porque acaba tudo muito rápido, né? O preço de Zara em Saldi é realmente, realmente muito bom. A Primark, eu já não acho que vale tanto a pena assim, porque é sempre, barata. E no Saldi fica muita muvuca, uma bagunça a loja, então, pra uma loja que é sempre barata, eu acho melhor comprar durante o ano mesmo, né? Não é que tem tanta oferta assim na Primark. É, depende, depende. Tem alguns achados que valem a pena, de produtos que possam um pouquinho mais, mas no decorrer do ano, acaba que... Tem promoção sempre. Tem promoção, sim, sim. Então, o que vale mais a pena mesmo são essas lojas de departamento, tipo Zara, H&M, qual outra? Mango, Stradivarius, Bershka, Pinko, essas lojas mais normais, né? Digamos assim, sem ser super baixo custo. E aí Gente, eu tô... Morrendo de rir com o Rodrigo querendo levar as coisas de casa e eu achando caro. Questo é belíssimo. Sim, mas não é nosso... Esse quanto? Questo viene a... Está difícil, hein? Questo viene a... Rodrigo achou esse aqui maravilhoso, sai por 15 euros. Ah, e esse aqui também tá lindo, ó. Também é 15. Ah, e esse, olha! Esse aqui sim, é nossa cara. 12. Esse sai por 12? 12 de 50. Esse aqui tá bonito. Ou esse preto, olha. Só uma, eu posso... Não, só tá sujo. Tá quanto esse? 15. 15 também. Não, são todos lindos. Olha esse pequenininho. Cadê? Nossa! Caraca, esse aqui, pipoca, amendoim. Pipoca, não. Pistache, amendoim. E castanho de caju. Quanto esse? 15. Nossa, tá valendo esse lindo, lindo, lindo. Eu gostei desses pratos. Tá gostoso. Gostou? Certo. Vamos por virar, tá bom? Muito bonito as coisas aqui, tudo lindo. Vamos por virar, tá bom? Aqui na Zara eu provei um monte de coisa, só pelo gostinho de provar, porque eu achei tudo caro. Mas vou mostrar as peças pra vocês e os preços, porque lá tá uma bagunça só das roupas, não dá pra mostrar direito. Então, mostrar o que eu levaria se tivesse mais barato. Essa camisa tá por R$ 25,95, camisa de linho. Essa aqui também, olha que linda, com os detalhes. Esse mesmo preço, R$ 25,95. Vocês podem ver que a minha paleta é super colorida, né? Só que não. Essa camisa, também de linho, tá lindíssima. Veste muito bem, mas também, R$ 30,00. Esse aqui, olha que fofo, gente. É um macaquinho. Olha, ele é short aqui embaixo, tá até embolado. Ele é shortinho. E tá custando R$ 28,00. Eu achei uma gracinha. Esse aqui é de algodão. Tudo ficou lindo, tá? Pelo menos, eu acho a vestibilidade da Zara perfeita em mim. Acho que é o padrão do corpo europeu. Só pode, porque tudo aqui eu amo. R$ 39,95. Essa saída de praia também, 100% linho. Pode ser uma batinha também, mas é tão transparente no corpo que eu falo que é saída de praia. E essa saia plissada, R$ 25,95. Ficou bem bonita também, olha. Só que, caro, caro. Achei tudo caro, então não vou levar nada. 7h30 da noite, a gente tá na rua desde as 8h da manhã. Eu já tô podre, pedida de tanto calor. Mas, ai, é tanta loja legal que tem aqui. Tipo, olha só. Zara Home, como que não entra? Pra quem? Eu vou pra casa, né? Pra quê? Se eu posso passear? Olha a perfeição dessas xicrinhas. Sério, muito lindo. E essa jarra? Tudo aqui é perfeito, tudo. Olha só. Ai, sou apaixonada. Esse porta-mel. E esse todo de vidro? Gente, a preciosidade. Tem uma abelhinha em cima. É, não tá focando porque é transparente. Mas, confia, tem uma abelhinha em cima. Coisa mais preciosa. Essas coisas mais rústicas também. De cerâmica. Acho lindo. Não é uma loja barata, né? Barato não tá tendo aqui. Mas, beleza. Beleza tem de monte. Só pra vocês entenderem como é quando eu falo que não dá pra gravar em Saldi. Gente, olha a confusão. É muita coisa, tudo mutuado. Muita gente. Agora eu tô na H&M. Vou dar uma olhada aqui na H&M. Pra ver se tem alguma coisa. E se eu encontrar, se eu comprar, eu mostro. Finalizando o nosso dia de Saldi, às 8 da noite. Com jantinha na Ikea. Menu vegetariano de almôndegas. O que você tá comendo? Eu tô comendo batata com... Cotoleta de polo. Cotoleta de polo. Frango empanado. Todo mundo comendo agora. Pra concluir o dia de cobras. Coisa boa. A gente não indo comprar nada na Ikea. E saindo desfixi. Ai, ai, ai. Show. Compramos dois gaveteiros. Mostra, porque em casa não vai dar pra mostrar, né? Olha lá que maravilha. Achamos no Angolo Cassione. De 90 por 60. Pra nossa escrivaninha. Outros aqui, ó. Não vou comprar nada na Ikea. Não vou comprar nada. Tá saindo com uma cozinha. De 59. Na verdade, era 99, né? 99 por 39. Tá linda essa cozinha. Linda, linda, linda. Aqui, ó. Onde tá seu pai? Vira, 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 vira. Olha só. Vira, vira, vira. Vira, vira, vira. Israel que tá dirigindo o carro. Você buzina, hein? Vai, vai, vai. Vai, vai. Buzina, buzina. Olha, não é por nada não. Mas a gente tem, é pique. Porque 12 horas na rua, indo de loja em loja, indo pro shopping na Ikea, que é gigante. E o tanto de coisa que a gente fez hoje, ó, arrasamos, hein, Mose? Com certeza. E também nossa companhia foi super parceira porque eles também não cansaram não, né? E com criança pequena. Filhinhos pequenos, um de, uma de, ela tem seis, né? Seis e quatro anos. Eles também foram, assim, sensacionais. Porque pra andar o que a gente andou, realmente arrasaram. E agora bora pra casa. Chegando em casa, eu ainda mostro as compras pra vocês. Mas, ó, já dá pra ter uma prévia de como tá o nosso carro com as nossas, com o nosso gaveteiro. E como Deus é bom, né? Esses gaveteiros estavam na minha lista de compras de desejos da Ikea há um tempão. Só que cada gaveteiro custa 90 euros no preço cheio. E 90 euros em gaveta eu acho demais. Hoje a gente entrou como quem não quer nada na Ikea, só pra comer mesmo. Falamos, ah, vamos dar um pulo ali no Angolo Ocasione, que é aquela parte dos descontos, né? Não é que tinham os dois gaveteiros a quantidade perfeita que a gente queria e pela metade do preço? Assim? Não, é, com desconto de 30 euros em cada um, no final das contas. Não era metade? Não, não era não, acho que era 30%. Ah, não, é, tá certo, desculpa, saiu por 60 cada um, 59,90. Então 30 euros de desconto, mas mesmo assim a gente pagou em dois quase o preço de um só, né? Muito, muito desconto. Então o dia foi realmente bem produtivo hoje. O bom do verão é isso aqui, ó. 9h20 da noite a gente sai e ainda tá entre aspas de dia. A gente não tem aquela sensação de ter finalizado realmente o dia, né? Apesar de estarmos acabados fisicamente, o dia segue aí, né? A gente vai chegar em casa e ainda vai ter luz. Vocês desconsiderem essa cara da derrota de quem acabou de subir dois vãos de escada com os gaveteiros de madeira pesados da IKEA. O cansaço depois de 13 horas na rua já são 11 horas da noite, então realmente desconsiderem, relevem. E já que eu falei sobre os gaveteiros, vamos começar a mostrar as comprinhas pelas coisas de casa. Como eu falei pra vocês lá o preço dos gaveteiros, cada um custou 59 euros na IKEA e o total dos dois deu 118 euros. Agora eu tenho uma história muito engraçada, porque eu fui na H&M, H&M, né? Pra olhar umas roupas, só que dentro da mesma loja tem também a parte de casa. Aí eu tinha pego umas blusinhas, né? Bonitinhas, em saldo, 3,99, 4,99. Tava com umas 3 ou 4 camisetas. Quando eu cheguei na parte de casa que eu vi as coisas, eu falei, quer saber? Deixa essas camisetas pra lá, eu vou pegar coisa de casa pra vocês verem, né? Como é que é a vida adulta. A gente deixa de comprar pra gente pra comprar pra casa. Aí eu só tinha pego essas duas tigelinhas, que são lindas, né? Cada uma custou 3,99 no saldo, preço anterior 8,99. Então de 9 eu paguei 4. Só que quando eu mandei foto pro Rodrigo, ele achou linda, porque ele tava me esperando do lado de fora, achando que ia ser coisa rápida, né? Beleza, saí com essas duas tigelinhas da loja. Quando eu cheguei lá fora, que ele viu pessoalmente, ele falou, nossa, mas não tinha mais? Eu falei, tinha e não só a tigelinha, tinha um jogo completo. Aí volto eu na loja pra pegar. Calma aí que eu vou mostrar pra vocês, porque eu tô muito animada com as minhas louças novas. Porque eu sou essa pessoa que ama coisa de casa. Então eu peguei 4 tigelinhas, todas por 4 euros. Mas, não só isso, calma aí, gente. Eu comprei o jogo completo. Porque, no sentido que, pera aí, não sei nem onde botar esse tanto de coisa. Eu peguei 4 jogos, assim, de prato raso, prato fundo e tigelinha. Então, o jogo completo é isso aqui. Me diz se isso não é a coisa mais linda da vida. 3,99 a tigelinha, como eu falei. 6,99 o prato fundo. E 6,99 o prato raso. Quem me segue lá no Instagram, vê que eu faço umas mesas bem bonitas quando eu tô inspirada. Quase sempre eu tô inspirada. Então, é algo realmente que me dá prazer. Que eu gosto muito, preparar a mesa bem bonita. Pra, não só pra visita, mas também pra minha família. No caso, eu e meu marido. E, além disso, a bolsa, eu peguei essas duas tigelinhas. Lindas também, nesse tom de terracota. Cada uma por 2,49. E elas custavam 6 euros. O total da compra na H&M, que foi só coisa de casa mesmo, não comprei roupa, foi 75 euros na H&M. Eu tive que fazer a conta de cabeça porque eu fiz duas compras separadas. Como eu falei, eu saí, paguei, voltei e comprei de novo. Mas a coisa mais legal foi que, quando eu tava no caixa com esse monte de prato, um monte de gente, um monte, 3 pessoas, me perguntaram onde eu tinha pego. Tipo, ai, eu nunca encontro nada legal na parte de casa, onde você pegou, muito lindo. Aí eu falei, é, peguei ali, na parte de casa, mas eu peguei todos os últimos. Porque os jogos eram perfeitos, eram 4 peças de cada. Falei, ó, lamento, peguei todas as últimas peças, não vai ter mais pra ninguém. Foi isso, me contem aqui nos comentários se vocês gostaram também desses pratos e tigelas. Eu achei lindos. Bora pras roupas. Vocês acreditam que meu só tem uma coisa? É sério, o resto é tudo do Rodrigo. Gente, é uma coisa impressionante. Pra homem sempre tem promoção boa, pra mulher não tem. E vocês acabaram vendo lá na loja o que eu peguei, que foi esse moletom da Nike, que combina com a minha calça de moletom da Nike, e de R$ 47,99, saiu pela metade do preço, que foi... Cri, 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 24 euros. Não, é isso, 24 euros. O tênis do Rodrigo, que vocês também viram, não tá aqui porque ele tá com ele no pé, foi R$ 22,99. Então, o total da Nike deu R$ 46,98. R$ 47,99. Mas no final de tudo, eu coloco na tela os valores pra vocês, pra não ficar confuso, né? Vamos pra mais roupas, também do Rodrigo, porque ele arrasou dessa vez. Na Levis, vocês também viram. A gente mostrou, conseguiu mostrar quase tudo que nós compramos. Quase. Na L'Oreal eu nunca consigo filmar, as moças não deixam. Então vocês só conseguem descobrir o que compramos aqui. E na Zara também eu não mostrei o que o Rodrigo pegou. Mas na Levis, ele pegou essa calça aqui, que saiu por 10 euros. Na etiqueta, a gente tentou ver o preço anterior, mas tá 20. Eu duvido que essa calça custava 20 euros na loja, mas é o preço que apareceu ali. Ela é bem linda, cor de terracota também. Um tecido gostosinho. É de verão, não é uma calça que dá pra usar no inverno. Porque é realmente muito levinha. E na Levis foi só isso, 10 euros o total da compra. Na Liu Joe, que é aquela marca italiana, eu consegui fazer um trabalho mental no Rodrigo pra que ele mudasse as cores das camisas polos, né? Porque pegar de uma cor que ele já tem não faz nenhum sentido. E ele pegou essa cinza, que no vídeo tá aparentando um pouco mais clara do que ela é. Mas ela é cinza, sem nenhum detalhe. Isso que a gente gostou. Tem bem pequenininho aqui escrito a marca, mas é da mesma cor do tecido. Então quase não dá pra ver. E essa aqui custou... A gente tinha mostrado também o preço 20,93. Preço anterior, tem aqui atrás... Nossa, gente, tanto papel nessa etiqueta. Preço anterior, 49 euros. Então de 49 foi pra 20,93. E tá um cheirinho tão bom. É o cheirinho da loja mesmo? Ô loja cheirosa, essa tal de Liu Joe. Amei! A outra foi exatamente igual, porém no branco. Novamente convenci ele a mudar um pouco a cor. Porque no tom de terracota, marrom, beijinho e verde militar, ele já tem. Azul ele tem duas da Nike. Então ninguém merece. Tudo roupa igual. Por mais que varia a marca, né? Cada uma 20,93. Total 41,86 na Liu Joe. Nossa, eu tô apaixonada nesse cheiro. Ai! Pra quem quer tentar entender o cheiro? Cheiro de homem cheiroso. Vamos pra L'Oreal. Que é a última loja em que a gente fez compras no Outlet. E depois eu mostro também duas coisinhas da Zara. Mas nós também fizemos compras online na Zara. Porque no site você encontra muito mais coisa. Mas online é aquele esquema. A gente pegou o que tinha disponível pra provar em casa e depois devolver. A gente sempre faz isso porque a gente não tem como provar. E eu particularmente sou bem chata com roupa. Eu não consigo comprar nada sem provar. Vocês viram, né? Os tamanhos são muito malucos. Enquanto na Nike eu peguei um moletom que é P. Na Tome eu provei a camisa que era a G e ficou enorme. Então os tamanhos são muito loucos. Eu nunca sei. Eu preciso provar tudo até pra ver o caimento. Mas vamos pra L'Oreal. A promoção lá era a seguinte. Você comprava três produtos da linha L'Oreal Eu Vive. Que do Brasil é Euceve. E você pagava dois. Então três por dois. Eu não tenho como falar o preço unitário. Porque o desconto foi dado no total da compra. Então vou mostrar tudo que nós compramos. E vou falar o total. Na minha opinião saiu muito barato. Porque, por exemplo, tem um artigo que deu o desconto na notinha. Que foi o condicionador. E a gente consegue ver o preço individual. E é R$1,87. Esse mesmo condicionador no supermercado. Ou em lojas como a Saponeria, a Aqua e Sapone. Custa em média R$2,80. Então é um euro de economia em um produto. É bastante coisa. Então o que nós compramos? Shampoo e condicionador dessa linha aqui. L'Oreal Eu Vive. Esse é o shampoo... Reforçante? Reforçante? Pode ser? Que dá mais força para o cabelo. E é para cabelos frágeis e com quedas. Depois de ter tido o Covid, a gente sofre bastante com queda de cabelo. Toma vitaminas para isso também. Mas tudo que pode ser uma ajuda extra, a gente faz. Então eu resolvi comprar tanto o shampoo como o condicionador desse aqui. Me contem também se vocês tiveram esse problema de queda de cabelo. É bem legal compartilhar experiências, né? E saber que não somos os únicos. Também compramos esse shampoo. Esse aqui é o gigante. Vou até comparar para vocês verem. Esse aqui é o de 200... Não, 300 ml. Esse é o de 400. Dá para ver, né? A diferença. Esse é bem grandão. E esse foi abuso mesmo, porque tinha que ter três produtos. E esse é o vitalizante para cabelos normais. Shampoo tranquilo, normal. Mas, como era 3x2, eu também peguei outra linha completa, que eu nunca provei. E eu resolvi experimentar. No meu cabelo, tudo que é L'Oreal funciona super bem. Rodrigo também gosta bastante. O cabelo dele se adapta fácil à L'Oreal. E a L'Oreal aqui também não é a mesma coisa que a L'Oreal do Brasil. A gente já viu essa diferença. Portanto, a qualidade é um pouco melhor. E esse aqui é para cabelos desidratados. Para cabelos mais hidratados, macios, leves e um efeito reparador. Então, é como se fosse uma hidratação intensa. Aqui fala 72 horas de hidratação. Peguei shampoo e condicionador. O condicionador é 250ml. E o shampoo 400ml. E também peguei a máscara para fazer o kit completo. Quando eu uso a linha toda de um produto, eu sinto que o cabelo fica muito mais bonito. Ah não, falta uma coisa. Espera aí, já ia falar o preço total. E também comprei esse sérum, que é um hidratante com cor. Muito bom. Provei lá na loja, gostei. E esse não estava previsto, mas eu não achei a base que tinha na minha lista. Então, eu substituí o produto, saiu elas por elas. O total desses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produtos, todos L'Oreal, deu R$ 28,42. Eu achei muito barato. Muito barato mesmo. Como vocês sabem, a gente aproveita também o Saldi para fazer estoque desses produtos por mais 6 meses. Porque é sempre mais barato do que comprar em supermercado ou Amazon ou em qualquer outra loja. Porque só isso aqui no supermercado seria em torno de 5 a 7 euros. Eu paguei R$ 28,00 em tudo. Para finalizar, no shopping na Zara, o Rodrigo pegou duas camisas. Essa aqui é branca, com umas bolinhas, que na verdade não são umas bolinhas. Eu acho que não vai dar para ver. Mas são micro florzinhas azuis. Olhando de longe, é bolinha. E vai ficar perfeita essa camisa com um terno, um blazer que ele tem azul, que é exatamente do mesmo tom. Como é Zara, eu sei que é o tom exato, porque é tudo meio que padronizado, né? E gente, essa camisa estava muito barata. R$ 19,95 o preço dessa camisa. Linda, linda, linda. Realmente vestiu muito bem. E outra camisa muito bonita, pelo mesmo preço, R$ 25,95, foi essa aqui, totalmente branca, porque ele não tinha nenhuma. No saldo passado, ele comprou online a camisa dessa aqui, azul escuro, e também aquela azul claro. Aquele azul de camisa clássico, bem clarinho. Pois é. Essa camisa, R$ 25,95. Então, as duas foram o mesmo preço. E sim, gente, acabaram todas as nossas compras. Foi só isso, só que não, bastante coisa, né? O dia foi muito agradável, eu fiquei muito feliz mesmo. Apesar de ser cansativo passar esses dias fora, foi muito legal encontrar a Vilma. Eu amo quando eu encontro algum seguidor do canal ou do Instagram, porque é muito gratificante eu poder ver, tocar com mãos as pessoas, já que eu só vejo por fotinha ou pelo nome. Às vezes, muitas das vezes, nem tem foto no perfil. Então, eu não tenho essa noção. Vocês me veem nos vídeos, mas infelizmente eu não tenho esse privilégio. E quando eu encontro, assim, por acaso, é muito, muito, muito bom. Então, um beijo pra você, Vilma. E se vocês me encontrarem na rua, gente, me chamem, me parem, tirem, vamos tirar fotos. É muito legal essa troca que a gente tem. Pra mim, é um prazer imenso encontrar vocês. Também quero agradecer demais o Israel, a Mayara e os meninos, que eles foram super parceiros no dia de hoje. É muito bom a gente ter uma certa companhia, né? Ir às compras juntos, provar as coisas com os amigos. É realmente bem legal. E eu tenho certeza que a gente vai passar mais dias assim. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam sobre essas compras. Qual peça vocês gostaram mais? Qual vocês não curtiram tanto? O que vocês viram no vídeo, nas lojas que vocês teriam comprado e que eu não comprei? Vocês viram que eu provei bastante coisa na Zara, né? E acabei não levando nada. E, nossa, eu tô falando demais. Hoje eu tô falante, tô animada. Agora eu ainda vou botar esses gaveteiros no lugar e vou começar a organizar. Que eu adoro fazer isso. Por mais que seja tarde, eu me empolgo. Eu começo a organização. Vou tirar as etiquetas de tudo. Botar as roupas pra lavar. Pra mim, essa parte também é bem gostosa. Lavar todos os pratos novos. Porque eu estou louca pra utilizar. E vou postar a fotinha no Instagram. A primeira vez que eu montar uma mesa bem bonita pra vocês verem. Caso vocês ainda não sejam inscritos aqui no canal. Já sabem o que fazer, né? Se inscrevam aí no botãozinho vermelho. Venham fazer parte da nossa família. Porque tem muito conteúdo e notícias sobre a vida na Itália. E se você gostou desse vídeo, não vá embora sem deixar o seu joinha. Noite, saluti, amo, cui. Um bacio. E até o próximo vídeo.